Sou morador na favela Nova Holanda, complexo da Maré. Há 41 anos, minha família mora aqui. No dia 2 de maio de 2013, há uma operação policial, onde mais de 20 casas na Maré são invadidas. E entre essas está a minha. E quando eu chego lá, eu me deparo com toda a minha casa destruída. Tudo o que eu tinha comprado na época, durante todos os anos de fotografia, foram destruídos. Porque houve mais de 20 casas na época, mas eu lembro que 6 pessoas deram parte na delegacia. E duas chegam à Assembleia Legislativa. Se o judiciário não funcionar, qual é a justiça que resta? Se não ser a do mais forte. Nós temos mais de 130 mil habitantes, desde o censo de 2010, que foi realizado pela Rede da Maré. Quando a gente fala de política pública, para dentro de qualquer favela, eu costumo dizer que é uma política que atende somente causas pontuais, e é isso, e está muito bom. Enquanto a saúde é percebida como um direito, enquanto a educação é percebida como um direito, e um direito que deve ser reivindicado, a segurança pública e o acesso à justiça ainda é percebido pelo morador como um não direito. Tanto no campo de atendimento dos moradores da Maré, tanto nas campanhas que a gente vem realizando de mobilização sobre o direito à segurança pública, como também através do trabalho de mediação, junto com a Defensoria Pública e o Ministério Público, que a gente consegue fortalecer essa percepção da segurança pública e do acesso à justiça enquanto um direito. Depois da campanha, eu vi assim como que isso ajudou os moradores, né? Passamos a ser como uma referência, porque tudo que acontece, passado uns minutinhos, começa a chegar aqui na rede o pedido de ajuda. Então as pessoas vêm assustadas, talvez até um pouco mesmo para desabafar, porque muitas vezes as pessoas vêm, contam, choram. Quando a gente fala, vamos lá denunciar, aí as pessoas já ficam com medo. Não, a gente só queria que vocês soubessem, só queria que vocês fizessem alguma coisa. Porque muita gente não tem como contratar um advogado, como pedir uma orientação. As pessoas não sabem nem por onde começar. A gente tem um serviço aqui na rede da Maré, um atendimento sócio-jurídico, que faz o acolhimento dessas demandas e faz o encaminhamento dessas demandas para órgãos públicos garantidores de direitos. E aos poucos a gente foi, com esse trabalho, se tornando referência dentro da Maré. Sobretudo nos casos de violações de direitos cometidos por agentes de segurança pública. Na hora que tem uma operação, que eu tenho uma casa invadida, e eu sofro uma avertariedade do Estado, eu não tenho para onde correr, é para as redes que eu me dirijo. É difícil a gente conscientizar o morador que ele tem direito, mas difícil ainda conscientizar a polícia de que ela tem o dever de nos proteger. Muito difícil isso. Hoje, se a polícia quiser entrar na sua casa, você já tem medo, porque, em vez de ele te dar uma segurança, ele pode deixar alguma coisa lá para te incriminar. A gente teve algumas reuniões através do eixo de segurança pública com alguns moradores, quando a gente pergunta o que é segurança pública, o que é acesso à justiça. Existe, na verdade, uma descrença de que o sistema não funciona. E que quando a gente fala em acesso à justiça, a gente fala de uma classe hegemônica. Eles usam as leis para legitimar as ações de violações aqui existentes. Como isso acontece se, diante da Constituição de 88, todos somos iguais? Para mim, é como se fosse a mãe, o óvulo da violência que existe aqui. Quem empodera esses grupos? Quem empodera esses grupos? Porque se não tem para onde correr, vou correr para quem? Quem tem que garantir o acesso à justiça é o Estado, mas a gente está para intermediar essa relação. E quando a gente não tiver mais que intermediar essa relação, eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Quando o morador for lá sozinho, sabendo como acessar esse direito, eu acho que a gente está conseguindo atingir o propósito do nosso trabalho. Eu acho que a gente está conseguindo atingir o nosso trabalho.